Oi gente, eu sou a Shaila Alex e hoje eu estou aqui ó, nesse lugar maravilhoso que é a praia de Itamandaré, gente, ó Eu vou me divertir ainda e vou mostrar tudo pra vocês, tem parque, tem banheiro, é claro Vamos na praia, vamos correndo, vamos correndo Gente, vamos na praia, vamos na praia, vamos, vamos, vamos Depois eu vou botar o produto do celular e o biquíni E aí gente, se vocês gostaram, esse vídeo vai ser pro Instagram pra vocês verem que eu tô me divertindo Então um beijo, depois a Shaila Alex Como vocês podem ver gente, eu tô num lugar muito divertido que é a praia de Itamandaré Gente, tem piscina, tem uma parte rasa Gente, eu tô me divertindo muito, eu ainda vou me divertir, né Olha, essa é a piscina funda Super combina comigo E gente, tem uma piscina super rasa Ai que piscina bonito Tem uma piscina super rasa Porque eu não sei nadar, tá bom? Se você souber, deixa aí esse comentário E tipo, tô muito ansiosa E aqui tem uma ponte Sigam o meu Instagram e o da minha irmã que vai estar aparecendo aqui Vocês vai lá e sigam Tá bom? E se você não segue o canal dela também vai estar aqui na descrição do vídeo Olha gente, como é tão lindo Vou mostrar a praia pra vocês agora, né? Porque vocês devem estar doidinhos pra ver a praia A praia, gente, parece que tem um brilho super lindo E eu tô aqui sobre o blog esponja com esse macacão Que é a minha família Ou como eu já disse no vídeo da academia, né? Então agora eu vou mostrar os parques Os parques que tem aqui E a praia Já sabe, né gente? Liga o Instagram e o Facebook da minha irmã E teve que botar essa pulseirinha, né? E aqui os parques Tem até o pula-pula Uh, tem outros parques E agora chegou a hora mais esperada Que é a praia Tem uma gramada aqui Eu vou subir Outra corrida A praia, gente A gente tá usando o tempo de deitar aqui no chão A gente tá no lugar da mulher, gente Gente, dá pra ver a praia lá atrás, né? Se não der, a gente deixa aí A praia é super brilhosa Eu tô de doida pra eu não pular Sério, eu vou mais lá Ah, é? Tá bom Gente, eu comprei uma sandália, né? Porque tá na moda, né? Pronto, gente E eu vou botar o meu biquíni Eu comprei uma saia de banho Tá bom? Eu vou botar E como a gente estiver na piscina Com a Ashley O Ashley Oi, gente Bora lá, chalhando Já mostrei essa piscina aí? Mostrei, mostrei tudo Gente, vou botar aqui É muito chique mesmo Gaiba também é chique E estiloso também Cadê a telexplicadora Que não apareceu no vídeo? Tchau Então, gente Por hoje foi só isso Depois eu mostro mais divertimentos Eu na piscina Na praia Vou mostrar tudo pra vocês Então, tchau, tchau Gente, agora eu vou conhecer o meu quarto Eu sei qual é o número 31, né? Olha, eu tô muito ansiante Eu acho que é tipo Aleguramente eu tô indo na praia Gente, é claro que eu não esquecido Eu vou fazer várias palançadas Vamos lá, tchau Tchau, tchau Xayla, é o qual? 31 31 Vamos só nos fãs A piscina, Xayla Dá um minuto por aí Um monte de minuto E aqui, vai mergulhar? Vou Gente, eu ia mergulhar Eu ia fazer um filho Eu ia fazer um filho Bom dia Bom dia Dois, três, dois Ah, que eu entendo Oh, mãe Tem design com o tobo Ah, não? Olha os peixes Isso é assim Como é quebra aqui? Aqui é A pada pode fugir de noite Arrando, hein? Ah, ah Xayla Xayla Que top, Xayla Ah, tem o quarto Onde é, Xayla? Peça da boa vista Você está ali na cadeira? Oi, Xayla E ali é a praia, né? É Não tem tubarão não Não tem tubarão, não? Tem não Tem não, mas se tiver lá no carro não tem Está famosa Eu tenho que dar um monte de mergulho Uh Vamos agora para o de Xayla Vamos ver, tem mais cama Tem mais cama? E aí, Xayla? Tem ela Gente, eu vou ter que dormir com uma Xayla Ela dorme chutando, gente É assim Ah, tem mais cama aqui, ó É, dormi com o Xayla Nem você dormir com o lutador Mostra aqui, Xayla Mostra aqui, Xayla Ah, aqui é a saída, né? O ramal é 94, para você saber alguma coisa Vamos mostrar o toalete Depois tem um vlog da Ashley, gente Ela vai mostrar o dia a dia dela aqui, né? Vamos passar quase uma semana, né? É o toalete Banheiro, banheiro Ah, banheiro Vamos ver o tamanho Nossa Tamanho de um quarto da Carla de Noite Caraca, tem menos um quarto desse também No grau É secador Secador de cabelo Saboneta Papel higiênico, olha Estou precisando de um pai Um luxo, um luxo Xayla, do jeito que ela deve estar doidinha para ir para a piscina Xayla, pera do meu pai e mamãe Oi Eu posso dormir aqui Não, mas ele vai colocar mais duas camas, viu? Ah, tá Graças a Deus, porque eu dormi com ela, não dá, gente Não, é você Ah, não sei como vocês estão lá Então vamos agora para a saída, né? Vamos para a saída Vamos Então, gente Xayla vai se arrumar Voltamos Voltamos Dar umas fotos, né? Tem a parte do armário Ou a guarda-roupa Olha Dá uma toda a camisola Aqui não tem muito Vamos ainda botar, né? Ajeitar Botar as roupas É muito grande, gente E o frigo É o frigo baixa, Márcia Olha Lucho Lucho Vamos colocar as coisas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou mostrar que é duas janelas É Duas varandas Ou seja, enquanto o senhor está aqui É não Duas varandas Deixa fechadas Abra aí para eu ver, Xayla Entendi Sai nessa para a gente ver Ah Estou entendendo Pronto Aqui, ó E a outra? Mostra a outra agora Duas varandas Duas varandas, né, Xayla? É Uma com cercadinho E a outra sem cercadinho Vamos que amanhã Ainda tem o café da manhã, né, Xayla? Eu vi o sangue Olha Entendi Agora Pronto Gente, eu quero dar um mergulho nessa piscina Um luxo Um luxo Gente Nós vamos dar o último mergulho na piscina Para depois não ir na praia, tá bom? Porque eu já me diverti muito na piscina E comente aí se você já se divertiu no carnaval E nas suas férias Também igual a eu Então comente aí Vamos dar primeiro O último mergulho na piscina Essa piscina daqui, gente Ela é rasa Então eu vou dar o último mergulho nela Depois o último vai ser meia funda Pode ser? Então vamos Agora eu vou mostrar o último mergulho na piscina Olha o mundo aí, gente Gente, olha Porque tem uma parte meio rasa E a outra é bem quinta Então vamos lá Tem até uma pontezinha ali Como é que eu vou? Oi, Shaila Oi Como é que eu vou? Que pisonado Peraí Vai, olha Vai pro lado da ponta Vai Segunda parte da praia Segunda parte da praia E aí, tu acha o que? Eu tô gostando muito E também gente Segunda parte da praia E tem parte daqui Olha, abre o olho embaixo d'água Que é bem docinha a água Ah, eu vou Mas será que nessa praia Vamos tirar o olho? Será que dá? Vamos lá Olha, depois jogar a bola aqui, né Shaila? Mais tarde nós jogamos a bola Rui tem a bola Por aqui, Shaila Por aqui E eu já não vou andar nos parques Porque eu já andei E não pode andar no pula-pula Porque o pula-pula tem que ter permissão E como eu sou a menina educada Tem que pedir permissão Só que eu não quero Andar agora no pula-pula Vamos lá Porque eu já estou aqui Eu troquei com a minha irmã Eu peguei o marrom E ela ficou com o azul Porque eu mando O azul ficou até aqui pra mim Vamos lá 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 é salgada também é salgada gente por que você trouxe um quilo de açúcar no bolso vamos então voltamos já já vamos tomar um banho agora né vamos tomar um banho e voltamos e só que as minhas irmãs não é vários youtubers fizeram não entrem na praia três horas de amanhã então tem que fazer né e agora está esquisito bora eu tô com medo acompanha a gente bora eu não vou molhar minha roupa eu tô com muito frio pai eu tô com medo eu tô com medo de viagem eu sempre acho que alguém acredita graças a Deus ai eu não choro vai vai bora j mais a ai tem um coraçãozinho por que j mais a por que o nome do papai começa com o j e o sabinho vai começar com o l então eles se amontando que eu vou ter um coração bora 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 gostou Shaila Olha como é linda, tá enchendo a noite Por aqui, ó Super linda Vai passar na pontinha? Né, Chaga? Gente, eu me acordei agora E agora eu vou tomar café da manhã Então vamos ver Tem gente, tá uma bagunça aqui na cama Porque eu tomei mais as minhas Irmã na cama de casal, meu pai e minha mãe Dormiram naquela outra que eu mostrei pra vocês Isso daqui, ó Tá tão bagunçadinha porque Só é dois, né? Então vamos tomar café da manhã logo, bora vir rolar E já se inscreve no canal Deixa muito like Se você não deixar like Eu vou ficar toda queimada Agora se você deixar, eu não vou ficar Gente, porque só tô queimadinha aqui, ó Um pouquinho de nada Eu passei a protetor agora, mas eu não vou tomar banho na piscina Porque é de manhã, né, gente? Então eu só vou passar o protetor solar Porque ontem de noite eu passei o protetor solar E eu fui dormir Aí melhorou bem, mas bem, mas porque eu tava super queimada E agora, gente, olha Vou ficar sozinha aqui Maravilhoso Depois que eu vou tomar café da manhã Eu vou dormir mais um pouquinho Olha a piscina, ó Olha Quem não queria estar em uma hora dessa, hein? Passando três dias Quem não queria estar? Pessoa do que faz Um monte de coisa Quando é que é o café da manhã? Gente, vamos escolher a minha comida Porque aqui é de graça Claro, né? O café da manhã é de graça Cadê a mãe? Cadê a mulher da mãe? E aí, Exu? Qual é o seu prato? O prato, ele é o prato Nossa, eu tenho que olhar só o prato Gente, o que que eu vou comer? Será que eu faço alguma pergunta no Instagram? Vai Na live Gente, eu acho que eu vou fazer uma live agora Olha os bolos Não, gente Ninguém pode deixar esses bolos Toda vez que eu vou pra praia Eu como só bolos, né, mamãe? Gente, olha Dois de pessoas que ganham Oi, Telefone Puxa, então o prato da expectadora Hummm Você ali, ó Eu vou comer um bolo desse também Chocolate Pai, filma aqui O barzinho Vamos primeiro pro espaço Já vou ter algum prato, né Como vocês já sabem Botei um bolo E Dois docinhos E agora eu tô na hora do suco Porque tudo bem eu gravo o suco Para vocês Porque eu mostro o meu desastre Vou pegar aqui o copo Olha lá, são vários Ai, meu Deus Ai, meu Deus O jeito vai ser dois minutos Meu salário Pronto, consegui? Vamos até agora Gente, eu tô filmando muito assim Eu vou Tem desses dois, gente Eu vou querer desse Pronto, e agora eu vou mostrar as comidas Pra vocês Eu só vou botar meu suquinho na mesa Olha lá Olha as comidas aqui, gente Olha E aí, o dia eu pago pra vocês Vem, agora eu vou tomar meu cafezinho, né Tem até maguzão Tem até maguzão Ai, daqui a pouco eu vou querer Hoje eu vou agarrar meu café e a mamãe E aí, mamãe, tá ansiosa? Aham Deixa eu botar aqui no Como é que tu adota o colégio? Espera aí Olha, meu Deus Não, mentira Não, mentira Eu peguei esse daí, gente Eu gosto de ver o outro Eu gosto de ver o outro Eu acabei de comer no café da manhã e agora eu vou começar, eu vou mostrar para vocês algumas comidas da pasta, do bolo e dos cereais, bolacha, doce, cereais, cereais de todo tipo, né Xália? Doce, goiaba, gelatina, bolos, esse bolo eu não sei, eu comi esse daqui, ele é muito gostoso, eu aposto que os outros também são. Agora vamos para a parte de alimentos, essa gelatina eu comi uns três ou quatro, né? Vamos para a parte de sucos, então mato qual o suco? Esse é suco de manga, esse é suco de titanga, eu tomei tudo de manga. Agora? Então esse aqui, ó, o outro, onde é Xália? É de criante e de queijo, daquele criante e daquele queijo. Agora? As frutas, ó. E o gude, as frutas. E a bailadinha, né Xália? Bailadinha, mubuzá. Mubuzá e pão. Pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Pãozinho de gato, pão francês, aqueles doce. Tipo de pão, ó, ovos cozidos. Esse é arroz, né, que é bom. Esse é... Eu achei que o suco de coco. Eu acho que é coco. Né? Biscuitos de sardinha. Sardinha, macaxeira. Macaxeira, salsicha, ovos. Isso aqui é a lasanha, né? Isso é café, né? Café, que eu já tomei uns dez. Carme lá atrás, é ovos. Queijo, banana. Café sem as queijo. E o outro é água. É gostoso. Vamos. Ó, é mais pãezinho, Xália. Todo tipo de pão, gente. Vamos lá. Tem pailladadinha. Pailladadinha, pailladadinha. Oi? Água, sim. Tá vendo? Isso aqui é aqueles queijinhos que a gente desembala, esfregando o pão, gelatina. Né, Xália? Vamos? Puxa, Xália. Olha o que a Xália colocou para levar para o quarto. Eu ainda coloquei iogurte. Iogurte e tudo, né, Xália? E amanhã é o de Ashley, tá? Vamos ver se é diferente, né? Siga o canal dela e se inscreva no meu canal. e se inscreva no canal dela. Siga nós nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Um monte de animais, alguns robôs. Vamos ver. Esse aqui parece um homem de ferro, um homem de lata. Esse é o Transformers. Esse aqui é um homem de ferro, por quê? Esse é o Wolverine. Esse é o robô. Esse é o robôzão. Eu quero tudo, velho. Esse aqui parece um raposa. Olha que engraçado. Olha a perna longa. Ai, o coelhinho, olha o de dele. O Terminador do futuro. Ui, meu Deus, aí eu tô amando mesmo. Olha o gorila. O gorila. Tá graças a Deus. O Bob Marla ali, ó. O gorila, olha o de dele. Aqui, filho. Luiz Gonzaga. Esse aqui parece... É Charlie Chape, eu acho. E aí parece um madruga. Tem esse cachorro pequenininho, ó. Bem-vindo. Eu tô pequenininho, então nem pra ver. Olha, charalho. Cavalo, boi. Cavalo. Cavalo. Tem um cavalo aqui, ó. Um jacaré, ó. Um jacaré. Olha o cavalo, pai. E o cavalo. E, gente, tem a emília. Olha o charulão. É um caranguejo. Caranguejo. Vamos continuar a viagem. É um caranguejo. É um caranguejo. Vamos, vamos. Vamos lá. Oi. Então, gente. Nós estamos indo embora dessa viagem linda e maravilhosa. Né? E vai dar muita saudade também. E o mais importante é que eu vou ver meus irmãos. Davide Melo que ficou lá em casa. E é hoje que nós vamos embora. Tô meio queimadinha aqui. Então, vamos. Nós já preparamos as malas pra nós ir embora. Hoje de noite, né? Nós fizemos até uma livezinha. Não foi? No Facebook e no Instagram. Não foi? Às vezes não foi live sem avisar pra vocês, né? Então, vamos nessa. Vamos terminar só a visão daqui. Vamos. Vamos. Olha, gente. Aqui é duas entradas. Aqui é uma que dá acesso à piscina. Uma lá atrás. E aqui é outra. Abra. Só que tem um pano nisso. A outra tem duas portas. As passagens daqui são bem bonitas. São branco e coelhinho. Vendo, gente? A recepção lá. A carne de beira. Então, termina o vídeo com essa linda vista, né, Shaila? A carne de beira. 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 Obrigado.